Páscoa chegando, ai eu adoro esse período de chocolate, chocolate, chocolate é a cara da nutricionista. Por isso que ela quis fazer essa matéria do programa de hoje a respeito dos chocolates, ensinar a gente a comer chocolate. É isso doutora? Olá Karina, tudo bem? Será que eu consigo convencer qual é o melhor chocolate para se comer? É difícil hoje. É difícil, mas hoje temos várias opções realmente. Então existe um chocolate aqui que a gente pode comer sem culpa? A caixa inteira de bombom, por exemplo? A hora que você parou no sem culpa, eu ia até responder. Quando você continuou a caixa de bombom toda, aí complicou. Todos podem ser comidos aqui. A questão é justamente essa, o quanto você está comendo de chocolate ao dia e o tipo do chocolate. Nada é a vontade, nem chocolate, nem alface, nem carne, nem arroz. E o gente, nada é a vontade nessa vida? Não pode, se fosse assim seria muito fácil. Todos nós comeríamos como quiséssemos e nada aconteceria com a nossa saúde, com o nosso peso e tudo mais. Porém, não é bem assim que a coisa funciona. Então, para tudo tem um controle, inclusive para as coisas gostosas. E nessas coisas gostosas... Principalmente, né? Muito. E nessas coisas gostosas que a gente tem que tomar mais cuidado... Por que será que é tão gostoso? Tem muita piadinha aí com o nutricionista. A nutricionista diz que se for gostoso, gospe. Eu vi essa. Eu ia até postar, mas falei, deixa ela quieta, vai. Eu vi, se puser na boca, gostou, cospe que engorda. Que horror. Também não é assim, né? Não, né? É muito terrorismo nutricional. Não há para tanto. Estou falando aqui que todos os chocolates podem ser ingeridos. Então, a gente deixa de pensar um pouco com terror a respeito disso, claro. Mas o importante é a gente saber que a gente pode, claro, estar comendo um pouquinho do chocolate sem problemas maiores para a nossa saúde ou para o nosso peso. Até para aproveitar benefícios, porque o chocolate tem benefícios. Olha! Verdade! Conta para a gente. Essa é a parte mais interessante, saber que é bom para a gente também. Se a gente for pensar no chocolate, ele tem substâncias que ativam hormônios, que regulam no nosso organismo o bem-estar, disposição. Então, por que a mulher se sente muito bem na TPM comendo chocolate? Porque ela está estressada, então organiza muito aquele bem-estar da pessoa para o dia-a-dia. Então, tem isso e disposição, que é o mais importante. Então, uma pessoa, de repente, para fazer exercício, o chocolate daria uma disposição num horário que, de repente, ela não está tendo tanto, exatamente, tanto pique. Então, é interessante também saber que a gente pode aproveitar disso do chocolate. Não é com um quilo de chocolate que eu vou ter mais bem-estar. Ah, não! Quanto mais chocolate, melhor. Com certeza, estimula hormônios do bem no nosso organismo para promover o bem. Você, com certeza, comer um quilo de chocolate vai ficar melhor ainda. Porém, por trás desse estímulo hormonal bom, tem o valor calórico, tem o açúcar. Então, a gente tem que pensar como um todo. E pensando no cacau mesmo, porque nem todos os chocolates têm em sua composição uma boa quantidade do cacau. Pensando em cacau, a semente do cacau é de extrema importância, porque contém muitos antioxidantes. E aí, já entra uma questão de saúde, porque antioxidantes regulam muito os radicais livres dentro do nosso organismo. Esses radicais, muitas vezes, estão interferindo em formações de placas de gordura, em doenças cardiovasculares. Então, o chocolate tem um benefício a isso também. Consumido adequadamente, é claro. Porém, esse benefício antioxidante realmente só vai encontrar onde tiver maior concentração de cacau. E aí, já não vai ser num chocolate branco, por exemplo. Nossa, eu sou apaixonada pelo chocolate branco, é o meu preferido, claro, né? Tinha que ser o mais engordurado, o mais açucarado. O tudo mais é nele, não é? O mais é nele. Então, por que o paladar ao chocolate branco é muito agradável? Porque ele só tem gordura e açúcar. Gordura, açúcar e leite. Ele não tem cacau, o chocolate branco. Ele tem manteiga do cacau, açúcar e leite. Então, assim, é até injusto chamar chocolate. Porque não é chocolate. É apenas uma base de manteiga com açúcar. Então, por isso que você fica extremamente feliz. Então, você não tem aí na composição dele o cacau, por exemplo, que seria um benefício aí pra saúde, contendo antioxidantes. Então, você vai ter açúcar, que vai te trazer alegria. Então, na verdade, o chocolate branco não tem nada de bom, vamos dizer assim? Não, tem açúcar. Se você tiver afim de comer um açúcar, está aí o chocolate branco, tá? Então, é cremoso pela questão da quantidade de gordura. É um pouquinho mais calórico que o chocolate que contém o cacau, tá? Um pouco só. Mas, de qualquer maneira, ele, na verdade, vai vir com uma introdução de açúcar na sua dieta. Então, você não vai ter um benefício do cacau como nos outros chocolates. É muito interessante a gente notar que, comparando os chocolates, você vê a diferença dos tons dos chocolates. Então, dá pra perceber que vai escurecendo. Quanto mais escuro, zero leite ou menos leite na sua composição. Por isso que pigmenta mais, fica mais a cor do cacau. E quanto mais vai clareando o tom do chocolate, do cacau, significa que aí já tem sua composição leite. Então, como, por exemplo, aqui nesses dois casos, que a gente tem o chocolate ao leite. O chocolate ao leite, ele tem de 20% a 40% de cacau na sua composição. Fora isso, mais leite e açúcar, tá? Comparando aí ao outro exemplo que eu trouxe também, que é o chocolate ao leite zero açúcar, qual é a diferença? Apenas o açúcar. A composição é igualzinha. Então, aí é o seguinte, esse chocolate ao leite zero açúcar é indicado em dietas de restrição, como, por exemplo, pra diabéticos, que não podem consumir açúcar. Seria o chocolate diet. Exatamente, chocolate diet. Então, será que, por ser um chocolate ao leite zero açúcar, é mais indicado na minha dieta, eu não sendo diabético? É um chocolate ao leite, ou seja, ele tem menos cacau, ou seja, eu tenho menos benefício da parte boa do cacau. E tenho aí, querendo ou não, leite na sua adição, tá? Então, leite, manteiga de cacau e tudo mais. Então, será que na dieta, sem ser uma dieta de restrição, como pra um paciente diabético, será que é melhor eu comer chocolate zero açúcar? Principalmente se você estiver comendo grandes quantidades. Ele é menos calórico, porque tem zero açúcar, será que ele é menos calórico? Não é menos calórico. Ele tem calorias iguais, porque retirando o açúcar, eles aumentam a quantidade de gordura do chocolate. Ah, que beleza! Senhor, além de se achando que está comendo, o chocolate diet está, né, trincando o abdômen. Gente, enganam a gente de todas as formas, né? Que coisa! A indústria, na verdade, não te engana, é você que se engana. Exatamente. É você que se engana achando que você está tendo algum benefício, já que eu como um quilo de chocolate, deixa eu comer o zero açúcar. Pelo menos eu não vou comer açúcar. Não tem problema, comeu mais gordura. E cada grama de gordura é mais calórico que cada grama de açúcar. Então, você está fazendo um bom negócio, exagerando no zero, mas não é bem assim. Então, muito cuidado, precisa avaliar, porque se são doses adequadas do chocolate dentro da sua dieta, não tem por que você procurar a versão zero açúcar. vão aproveitar do benefício do chocolate, né? E é aí que entra os nossos mais escurinhos, porque daí eles vão ter em sua composição um pouco mais de cacau. Qual a diferença? O meio amargo, praticamente a mesma cor, né? Mas o meio amargo, ele não tem na sua adição o leite também, porém, ele tem um teor de açúcar um pouquinho maior, que suaviza o sabor amargo do cacau. Então, por isso que a gente come o meio amargo, que ele pode ter até 55% de cacau na sua composição, e ainda a gente sente um leve docinho nele. Ele não é tão azedinho como é o mais amargão. Então, você tem um pouquinho mais de açúcar, nesse caso, para suavizar o sabor do cacau, tá? Porém, aqui já, a partir desse momento, a gente passa a não ter leite na composição, como tem até aqui no chocolate ao leite, no caso. Por isso que chama o leite. Então, aí entra também os que têm intolerância à lactose. Pode comer esses dois aqui, no caso. Se você olhar a composição do chocolate e o rótulo, e ele estiver escrito que é zero lactose, você pode consumir. Porque podem ter traços de lactose, sim. Então, na verdade, chocolate zero lactose tem que ter enzima lactase para digestão. Então, tem que observar a informação do rótulo. Ah, o chocolate amargo, ele não tem leite? Não tem leite, tá? Mas se eu virar a composição desse chocolate aqui, ele vem com uma marcação que ele contém lactose. Então, eles têm a versão que tem a enzima lactose, que aí, sim, é indicado para dietas de restrição. Até fazendo um adendo interessante nessa questão da restrição da lactose, vale a pena a gente lembrar da alfarroba. Alfarroba, poucas pessoas conhecem. E a alfarroba é um alimento substituto do cacau, do chocolate. E ela é indicada nas dietas de restrição para pacientes que têm intolerância à lactose ou glúten. Então, é uma opção também que parece muito com o chocolate. Normalmente, vem zerada de açúcar. Possui o seu teor de gordura também bem próximo ao cacau. E aí, nesse caso, é indicado também nas dietas de restrição à lactose e glúten. É uma outra opção que se aproxima do chocolate. Mas não é chocolate, não é cacau. Certo? Certo. E aí, nós temos a versão 70%, que pode ir até 85%. É, já chegou até 85% os chocolates aqui no amargo? Sim, na verdade, você tem o cacau até 100%. É que você tem a versão do cacau 100% em forma de nibs, hoje a gente encontra. Que são craqueladinhos de cacau, pedacinhos, tá? E realmente é o cacau puro. Então, ele é bem forte, bem amargo. Remete até a café, quando a gente põe na boca. Porque o cacau tem, ele estimula o chocolate, ele traz pra gente cafeína também. Sim. Então, ele remete o sabor até do café, de tão mais amargo, tá? Aqui, a gente tem um baixo teor de açúcar nesse chocolate. Tanto que quando você consome, você sente o sabor bem mais forte. Então, é muito difícil você pegar uma pessoa que tá comendo uma caixa de bombom cheia de recheios ainda, né? Porque além do chocolate ser ao leite, ele traz um amendoim, ele traz uma paçoca no meio, ele traz um marshmallow, ele traz uma calda, o que faz, o que torna o chocolate mais calórico ainda. Aí você não come um, né? Você come um no branco, no preto, no com recheio e tudo mais. É, porque ele não só não dá, né? Sim. Então, o choque é muito grande daqui pra cá. Eu não sei qual é o seu costume de comer chocolate. Claro, mas se fosse ao leite, seria até interessante você mostrar pela sua sensação, vou deixar você provar do que é um chocolate praticamente sem açúcar. Então, você tá aí comendo realmente do chocolate puro, praticamente. Então, eu vou começar do chocolate puro, que tá, né? Isso. Sem açúcar. Vamos ver. Não está sem, Karina. Está com baixo teor de açúcar. Ainda tem. Esse chocolate, ele é muito interessante. Se você ficasse com ele, por exemplo, agora, por um tempo, você vai perceber que a disposição, que o foco, a atenção vai aumentar mais, potencializa mais. É? Porque quanto mais cacau, mais estímulo hormonal você vai ter também. Posso comer todo dia? Poderia comer todo dia. Desde que fique bem colocado na sua dieta, aí tá a questão. Que horas eu coloco chocolate? Ah, eu não como nada no meio da tarde, não faço nada? Eu vou colocar lá dois quadrados de chocolate. Então, veja bem. Não é o melhor horário pra você colocar um alimento que ainda tem... Se instituir também, né? Exatamente. Que tem um teor de açúcar, tá? Então, eu tô com o estômago vazio, vou colocar um alimento que tem algo de açúcar. Não é legal isso pro organismo. Então, se você quer usar ele como um benefício pro exercício, você pode usar pré-exercício. Pra dar uma disposição física maior. Se você quer usar ele como um docinho do dia, então aí o recomendável seria que você consumisse ele como sobremesa. Porque como sobremesa, a digestão vai ser feita junto com os demais alimentos do dia, do prato, do momento. Então, a comida. Então, isso daí promove uma digestão mais lenta pro organismo e promove o quê? Uma liberação de açúcar puro mais lentamente. Então, isso é melhor pro organismo do que colocar do estômago vazio e ter uma liberação de açúcar muito rápido. Seu organismo não vai ter o que fazer com isso no meio da tarde se você não faz nada no meio da tarde. Então, o que que o açúcar vira dentro do nosso organismo? Estoque. Estoque de gordura. Socorro. Aí, imagina se você não tem o controle. E você vai comer vários chocolates no meio da tarde. Você vai, com certeza, engordar por causa do chocolate. Não, você não precisa ser super controlada. Não corro esse risco. Comer inteiro quadrado, tá? Não te falei isso antes. Você já comeu a dose aí do dia. 10 gramas de chocolate em torno de 60, 70 calorias. E nem comecei a comer ainda. Ainda falta todos os outros ainda. Verdade. É, hoje se você comer todos, você vai bater aí 150 calorias de chocolate. Então, eu já comi? Ai, não acredito. Mas não posso fazer essa desfeita pra você. É, eu venho até aqui gravar. Tenho que experimentar todos. Vocês não acham, gente? É, na entrevista passada, você passou na miséria só com os pães. Hoje, tirou a barriga da miséria, né? Eu indico agora, depois desse combo chocolate, né? Que você saia daqui e vai fazer exercícios, ok? Porque você vai ter uma disposição muito boa pra isso hoje. Academia, SOS, academia. Gente do céu. Carina precisa. Carina, melhor tá, Carina? Você vai queimar todo o chocolate. Se você não quiser nada, não vai queimar nada, né? Cuidado. Essa barrinha tá maior. Você não falou dos sabores. Agora você já foi direto pro ao leite. Agora você já chegou no açúcar e na gordura. O prazer ao paladar na língua? Ativado imediatamente. Agora é a hora de cuspir, né? É a hora de cuspir. É a hora de cuspir. Gente. É imediato, né? Mas esse aqui tem o quê? 28%. É de 20% a 40% é considerado um chocolate ao leite. Ao leite normal. Isso aqui seria o do ovo de Páscoa tradicional. Exatamente. Hoje temos ovos de Páscoa também com teores de cacau maiores. Gente, é muito gostoso esses também, né? É diferente. Mas é muito bom também. Sim. O sabor... Pra quem não tem aquele vício com chocolate do dia e o chocolate doce, que é o que eu falo mesmo. Chocolate de bombom, chocolate modificado, que não é o chocolate puro assim, se encaixa muito bem aqui. Difícil é sair daqui pra cá. Ah, sim. Tá? Mas é uma evolução necessária. E tem? Porque você não tá comendo chocolate ali. Uma pergunta. Todo mundo fala, né? Ah, fulano é chocólatra. É viciado em chocolate. Vicia mesmo isso? Ou é só mais uma desculpa? Vicia e muito. É uma droga. Eu sou viciada. Então, gente, vocês me desculpem. É mesmo? Por quê? Eu não falei que ele estimula hormônios que proporcionam um bem-estar? Não estamos falando de açúcar. A absorção do açúcar não é rápida no nosso organismo, porque é um alimento simples, é muito rápido, metabolizado. Você consumiu ele, por exemplo, no meio da tarde, de estômago vazio. O que vai acontecer? Vai dar um pico de bem-estar muito grande. Você vai sentir uma sensação de prazer muito grande. Porém, o açúcar vai ser digerido rápido. Então, essa sensação de prazer vai mergulhar no fundo do poço. E aí, o que você precisa? De mais. Aí, você vai comer mais. E cada vez mais. Nossa! Então, muito cuidado. Você vai usar? Você vai usar como um benefício pra sua dieta, pro seu corpo. E não como um benefício para a sua gula. Tem que tomar muito cuidado. Eu vejo muitas crianças também, já muito novinhas, viciadas no chocolate, né? E normalmente, não é no chocolate amargo. Não, não é. É no chocolate ao leite ou chocolates com recheio. Então, estimule o seu filho a comer chocolates de 50% cacau acima. Pra que ele acostume com os benefícios do cacau mesmo. E não do açúcar e do leite. Bom, você não viu talvez a diferença da sua feição quando colocou o chocolate ao leite na boca. Mas é perceptível como o nosso paladar prefere a gordura e o açúcar. Que coisa, né, gente? É demais, realmente. Faltou só o preferido. Faltou o preferido. Ô, Murilinho, eu tô deixando um pra você de casa. Você viu como eu sou boazinha, viu, Murilinho? Bom, então, pra encerrar a matéria, eu vou encerrar comendo branco, que é gordura pura. Mas demais de bom, né? Eu não gosto muito do branco. Quase nada, na verdade. Ah, porque você é nutricionista? Não. Porque eu já me adaptei ao que é melhor. Então, realmente, quando eu opto por chocolates, ou ele é 50%, ou ele é 70%. Acho que vale a pena essa transição. Com certeza. Que as pessoas tentem isso. Em doses bonitinhas, ó. Dose de dois quadradinhos, 10 gramas, 70 calorias. Nada de malefício pra sua dieta. Aí, ai, mas eu tô fora do peso e tudo mais. Não são 70 calorias que vai te tornar o maior obeso do mundo também. Então, o controle, acima de tudo, é o que vale a pena e a melhor qualidade sempre. Então, vamos aí pra uma Páscoa diferente esse ano. Faça esse propósito pra você, sua família, seus filhos, as crianças. Vamos aí optar por um chocolate aí dos 50% pra cima. Doutora, obrigada. Tô aqui ainda me deliciano, viu? Mas não façam igual a Karina, não. Na Nanina, não. Vamos aqui só. Tá bom? E o mês que vem eu volto com mais coisas, né? Não vai querer falar o que você vai fazer o mês que vem, né? Não vai deixar eles... Só brócolis pra vocês. Vocês estão vendo, né, gente? O mês que vem ela não vai trazer nada assim, ó. Porque senão a Karina tem que degustar, né? Mas, então, vamos ver o que vem, mês que vem. Vocês fiquem aí e aguardem. Obrigada, Kar, mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.